Hello Gabizinhas do meu reino encantado, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, me encher o Gabi E seja bem-vindo para mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje vai ser especializando fontes raras do fonte que vai estar tudo aqui na descrição Mais 80 hein? Sim gente, mais 80 fontes pra vocês Vai ter muita coisa, tá bom? Sim Mas antes de tudo, se você for um novo novo no canal, se inscreva e deixe o like Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Então, bom vídeo Gente, eu estarei mostrando pra vocês algumas, só que eu não estarei lendo Porque senão vai demorar bastante, olha gente E não gente, ainda vai ter o link delas Sim gente, na descrição Olha Aqui, tipo Jai Que é isso aqui Holanda Rei Elze Rei Tropical Rei Tropical Estruxão Ai, peraí gente, é muita mesmo Love and Home Mas eu estou gostando da nova edição aqui do canal, comenta aqui abaixo Sim gente Lululala Mas que dá fonte Acho que já tá bom girar essas fontes, tá tudo em inglês Peppa Pig Não é espanhol não Sim gente Então vai estar tudo aqui na descrição pra quem quiser pegar essas fontes lindas, maravilhosas, raras Então foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Clique em gostei aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres e divertidos pra todos vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau